Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com André Matias. Teremos hoje, e não podendo ignorar a última nota de imprensa do Conselho de Administração da Termalistur, de regressar ao tema das contas apresentadas, em que a Câmara e a Administração apresentaram o melhor resultado líquido de exercício de sempre. Depois de tornado público, o resultado de mais de 145 mil euros de positivo de exercício, rapidamente se agitaram as hostes. E uns, mais do que outros, tentaram diminuir os resultados alcançados por esta Administração e pela Câmara Municipal. Neste mesmo programa, fomos nós quem deu o mote acerca dos resultados positivos da Termalistur. Outros colegas de painel trouxeram à lista o tema, indicando que a Termalistur teria maquilhado os resultados finais e que a verdade é que a empresa municipal teria tido prejuízo, o que, a materializar-se, significaria, como sabemos, o fim da Termalistur, por consequência, ao terceiro ano consecutivo, com resultados negativos. Sucede é que, enquanto uns preferiram olhar os números, questionar a sua veracidade, deixando para o futuro uma nova análise, houve quem, sem qualquer tipo de contemplações, não tivesse problema em afirmar que a Termalistur é em parceria com a Câmara e, num golpe de rins, camuflou a verdade. Numa espécie de número mágico do ilusionista, ou nasteira, eventualmente, daquilo que os filósofos apelidam a alegoria da caverna, que é, nós não o vemos bem, só vemos sombras, olhamos e deve ser prejuízo. Acontece que, perante o esclarecimento constante da nota enviada à comunicação social pelo Conselho de Administração da Termalistur, fica claro que tais conclusões não são sustentáveis, ou, pelo menos, não podem ser da forma que o foram. Sabemos também que há uma grande diferença entre questionar números e questionar o caráter e a palavra das pessoas. E foi também isso que foi questionado, quando alguém se dirige a uma administração, acusando-a de mentir aos seus munícipes, sem um qualquer olho nos números, numa base analítica, num cálculo que o sustente, preferindo pautar-se pela crítica fácil assente em metáforas alegóricas. Vem agora também a nota de imprensa do Conselho de Administração esclarecer que o valor dos subsídios à Termalistur advém do IFP e do projeto Netpolis Mais Centro, referindo também que, em 2014, a Câmara não efetuou qualquer transferência ou deu qualquer subsídio à Termalistur. Mas diz mais, refere-se, na mesma nota, que foi retirado das contas de 2013 apresentadas, a transferência realizada pela Câmara Municipal no valor de 772 mil euros para equilibrar a empresa e contabilizada na conta Subsídios à Exploração no ano 2013. A nosso ver, fica clara e esclarecida qualquer dúvida que pudesse existir. Seja como for, fica o compromisso com os ouvintes que seremos os primeiros, com o abrigo dos poderes que a Assembleia Municipal possui, a pedir à audição do Presidente do Conselho de Administração da Termalistur, para que, a par com o vereador responsável pelo ploro, melhor possa aferir de todos os números e, sobretudo, do trabalho realizado e que resultou num resultado de exercício positivo de mais de 145 mil euros. Parece que, afinal, 3 e 2 sempre serão 5. O que pode é o número do ilusionista não agradar à plateia menos realista, mas isto não é de certeza limpar o rabo a meninos, é limpar o rabo ao passado. Boa semana!